os campeão está aqui uma carabina m25 no calibre 4.5 o que eu gostei nela que os guerreiros já colocaram a reguladora da m20 da p15 da m20 da p35 ou que já veio de fábrica assim que a mesma reguladora que a gente sabemos que a reguladora da m22 da m25 ela não tem né ela não tem esse parafuso de ajuste aqui porém ele entra bem dentro da reguladora os outros ele entra bem dentro da reguladora ó e não precisa muito de essa porca que fora já isso aqui da p15 da p10 já tem tudo dentro esse esse arrochuzinho aqui fora nesse parafuso de ajuste aqui fora para travar o que regula já vem com os dois horinhos não devem 25 22 só tem um horinho eu tô achando ela alta pela minha experiência aqui passei de uma 4.5 essa reguladora ela está alta eu vou passar no regue teste para ter uma confirmação é e os caras fizeram a costumização na m25 cara eu gostei demais das carabina que chegou pra mim aqui customizada com trabalho bem mais bem feito bem mais acabado com trava de gatilho alguma coisa outra que tiver eu acho que na próxima ele já corrige ele a ferranodização dessas abraçadeiras se tivesse feito dessas peças aqui fica roriche né o trabalho aqui de gatilho ficou muito bom eu tava vendo aqui ó vou ter que tirar fora fazer polimento martelo e fazer limpeza ó aquele poder ele pode fazer um acabamento melhor nessas peças entendeu mas ficou muito bom ó ó ó o sistema aqui o sai leve meio meu pai do céu sai leva que eu vou mais leve que eu já vi entendeu ficou bem feitinho bem acabadozinho curtinho certo é depois ele dá um pulimento nessas peças e faz uma anodização gostei do trabalho apaga a agulha ali também vou verificar essa agulha como ela é original eu acredito que seja original porque aqui no bloco tá lá é o ponto 17 né ó que significa quatro e meio enfim um trabalho muito bem feito se é de um guerreiro aqui eu acredito que seja aqui da paraíba mesmo as paradoras dela tá um pouquinho leve não sei se é por conta do da reguladora que tal não sei se o martelo tava abrindo bem mas vamos fazer a manutenção dessa carabina aqui todinha a coronha também ficou uma coronha bem feita né ó a gente vê que ela é a coronhazinha leve 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 parece que é feita de mulungu eu tenho certeza que na próxima ele já vai dar uma caprichada melhor esse guerreiro que fez a customização gostei demais ela ficou com peso distribuído geralmente carabinas monte carro você customiza ela fica com os pesos atrás e essa aqui ficou com peso distribuído mesma coisa você pega uma bupante normal ela ficou com peso bem distribuído esse sistema aqui de gatilho cara eu me apaixonei ficou muito bom ficou muito bom olha muito quer ver depois que monta na coronha né ó o detalhezinho que ele fez aqui ó pra travar ficou muito bom ó tá vendo muito bom eu acabar e acabou que tá de parabéns aqui quem tá falando a oliveira camuflagem ficou muito bom para câmeras em aqui cheia de limalha normal porque agora não sei se confirmar se essa reguladora aqui se ela já veio de fábrica ou foi uma reguladora colocada né tirar de uma p15 se eu colocar nela oliveira é ruim não não é ruim gostei nossa aqui eu acho até melhor entendeu é boa essas modelo novo que já tem um biquinho já o cônico já bem fininho que faz a vedação mais rápida é aproveitando esse vídeo aqui quero mostrar para vocês aqui ó chegou o toque completo de agulha disparadora agora olha só os adaptadores das p35x olha que enchilimento certo cara isso aqui é top de não prestar como diz o outro adaptador de manon da carabina p35x certo aqui muita mola piloto da disparadora que precisa para p35x molas certo prolongador kit banff certo pré-câmeras arruma de pré-câmera trouxe logo 10 pré-câmeras arruma de buscar mais porque já foi embora 2 ó chegou ontem e hoje já foi embora 2 aqui os outros acessórios enfim chegou os kit completo assim também como chegou o kit completo de supressores p10 p15 m16 m22 sobre cano silenciado com supressor integrado cano de magma bomba de mangueira kit de limpeza trilho para bipé chumbo ali no quatro e meio chumbo de precisão aqui é para precisão tá vendo para quem gosta de competição aí é um chumbo de alta qualidade enfim temos bastantes acessórios acessórios aqui sobre cano silenciado para lá em 600 é com supressor integrado enfim tem bastantes acessórios em chumbapê eu fiz pedido chumbapê tem chumbapê para chegar essa semana vou até olhar o rastreio jsb estou para fazer pedido escarabina livro até meia uma hoje para enviar a de lá vai para limoeiro acho que é limoeiro no ceará aquele que seja tem outras aqui dos capitão aqui do pernambuco eu vou fazer essa semana essa quatro e meia que estou fazendo e vou fazer essa belezura aqui ó de um guerreiro aqui da paraíba para carabina linda no mundo cara mandou para mim dos reguladores campar 4 a bicha tem aqui ó deixei nessa bancada aqui é o coronha bem trabalhado eu fiz aqui é topado depois eu passo um review completo essa carabina para vocês mas o vídeo hoje aqui esse aqui ó trabalho muito bem feito muito bem customizado da pode 70 a ponto 17 muito top 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 de verdade a maior martelo a gente vê que está toda pressionada eu acho que o cara pressionou os quatro e meio já pelo fato da regulador está alto vou passar lá no reg test para mim ver a altura que está esse regulador que não tem o quatro e ele não precisa certo no cano do quatro e meia já tem uns trânsito vizinho já ó se o cabra quiser dar uma reabertezinha zinho é um furozinho não quer dizer nada não mas ele fala que já vem com de outros furos tá vendo ó muito bom e preciso né o cano da m25 que é um cano muito bom topado ao tamanho dessa pré-câmera com cara de 4.5 é uma pré-câmera grande ou seja o resultado instantâneo eu não sei o agrupamento dessa pcp não sei qual o chumbo que ele está usando eu vou olhar na bolsa dele ali se ver alguma munição é mas o demais é isso aí carabina show gostei da customização viu 4.5 eu nunca fiz ela aqui não fiz muitas mas não em 25 que tudo é a mesma coisa né a gente sabe que muda aí só questão do diâmetro mas é isso aí testado e aprovado fica conosco aqui e vamos que vamos